1, 2, 3, 4, 5, 6 Canal 6 Gente Carioca A gente está com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Para você assistir o nosso programa, Gente Carioca Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Gente Carioca já entrando no ar, sempre com grandes atrações Eu e Senda Moraes em todas as portas de teatro Entrevistando as pessoas da melhor qualidade Gente, os comediantes, os atores, as atrizes, artistas plásticos É isso que a gente quer de você, a sua audiência E já começando, Paulo Serra Paulo Serra é um grande comediante Faz um stand-up que você vai viver de rir Senda Moraes é com você E gente Carioca hoje invade aqui O camarim do Paulinho Serra, gente Esse comediante Maravilhoso Que vai fazer um stand-up Daqui a pouquinho Vamos que vamos Gente, fala sério Invasão domiciliar Tudo bem? E aí? Sida invade Sida, você invadiu mesmo, hein? Caraca, eu estava com saudade da Sida Que isso Sida histórica, Sida Ih, como é que está? Você lembra que você já me entrevistou? Já Olha como é que o mundo dá voltas, está vendo? Eu fui simpático com você, não foi? Muito Foi só um fofo Gostou do espetáculo? Chegou a vir um pedacinho? Eu amei o espetáculo Primeiro quero te dar parabéns pela generosidade de palco Parabéns a todos Obrigado A molecada tem que ter espaço, né? Se a gente pode dividir um pouquinho, a gente tem que dividir Acho que é natural É quase que obrigação do artista Dividir um pouco do público dele com novos artistas Isso para mim é básico É, mas não são todos, né? Querido, não são todos E abafo, cara! É, fazer o quê? A gente fala, a gente faz por nós Eu estou até afim de fazer, sabe o quê? Eu tenho falado menos e feito mais Porque quando você mostra quem você é É melhor mostrar fazendo Porque tem muita gente falando, né, Cida? Está difícil Ai, Paulinho Cansa, gente, não enjoa Cansa, né? Muita gente falando de tudo Sabendo de tudo É melhor fazer a Glória Pires e não opinar Bom, Paulinho, eu quero te perguntar Esse show você já está fazendo pelo Brasil? Como é que surgiu essa ideia? É, esse show já faz um tempão E ele sempre tem muitas coisas diferentes Eu sempre tento coisas novas Eu vejo um monte de amigo meu aí Com um monte de solo, botando um monte de nome Assim, eu admiro muito Porque eu gosto de fazer Uma coisa que Que vem um pouco na hora também Tem um monte de Eu não sei o que eu vou falar ali na hora Eu tenho um monte de repertório E conforme a plateia vai se entregando para mim Eu vou me entregando para ela Então quando dá match Aí é a melhor coisa que tem Aí a gente Match a galera para sorrir É muito difícil fazer as pessoas sorrirem, não é? É, às vezes a gente está triste Mas eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com o dom Quem sabe fazer rir É uma coisa que não tem muita escola para isso não A pessoa já nasce com um pouco disso É um talento nato, né? Você nasceu com isso Enfim Esse foi o meu talento Eu queria ter sido galã Mas fazer o que, né? Última perguntinha Como é que você se descobriu humorista? Com as pessoas me avisando Eu falava, às vezes ficava com raiva Chegava reclamando Pô, meu irmão, como é que pode isso, cara? Pô, meu avô foi lá Pô, fez comer Aí a galera ria Falei, cara O que foi? Eu estou reclamando Mas é engraçado Quando você reclama É muito engraçado E aí fui vendo que eu era palhaço mesmo Não tinha jeito Agora, um passarinho me contou Não vou dizer que foi o São Jorge Mas parece que você tem alguma coisa Preparando para algum canal de TV Assim, alguma coisa É, a gente estreia agora, né? O Vai Que Cola de novo A gente volta para o Meyer E aí tem outros projetos Que não pode falar Porque tem contrato De sigilo absoluto Que a gente Sabe como é que é Esses contratos, né? Ai, Cida Que legal te ver Estou muito feliz, de verdade Paulinho Vamos apresentar Esses meninos novos Aqui para o nosso Vem para cá Vem para cá O B Vem para cá O B Chega aqui B Lobato Esse aqui Comediante E é legal Porque tem gente Que acha que é brincadeira Mas ele é autista mesmo Ele conta um pouco Da experiência dele e tal E da naturalidade Que você dá Isso é muito legal Muito bacana Dar voz A quem tem realmente Lugar de fala, né? É isso aí, B É isso aí Parabéns Obrigado, querida Eu acho que é uma Como você disse É uma novidade Para o mundo Para o Brasil Principalmente compreender Hoje O autismo De uma outra forma Entendeu? É importantíssimo Parabéns Pelo espetáculo Por tudo que você fez ali Que eu acho Que é uma Uma história Que a gente tem que sorrir Muito obrigado, querida Achei uma noite incrível Obrigado pelas palavras Obrigado, Paulinho Valeu, moleque Estamos juntos Ó, apresentar agora O João Estrela Chega para cá, João Tem o Henrique Peseta Vem o Henrique também João vai me prender Não, vai me... Toma Toma Você está querendo Me jogar de bola Não, não Isso aí já é armado Já foi Já foi Já foi Filma que está devolvendo aqui Cadê meu celular? Não, está aqui Está tudo certo Então explica aí Porque o João Ele faz esse... Ele retrata Dentro da obra dele O stand-up tem muito isso Tem muito a ver com O que a gente vive Então tem um monte de comediante Que tem humoristas Que escrevem para eles Mas isso é stand-up também Mas é um outro lugar O legal é quando você vem lá E pega às vezes um problema E você transforma aquilo ali Pegar o limão e fazer limonada Sabe, o João faz isso muito bem João, fala um pouco de você Que eu vou te dar Sou muito grato As oportunidades que o Paulinho me dá Eu conheço o Paulinho Faço comédia há dois anos E seis meses E o Paulinho Sempre abrindo espaço Para todo mundo E se eu faço stand-up Hoje Porque o primeiro lugar Que eu tive oportunidade Foi no Rio Retro Que é a casa de comédia Que o Paulinho Tinha E agora tem o novo Retro Na Barra E é essencial As oportunidades que o Paulinho dá Como você vê no show dele Sempre tem aqui Três pessoas abrindo Quatro pessoas O Paulinho às vezes Bota cinco pessoas Para abrir o show dele E sempre dá uma oportunidade E sou muito grato, cara Por ter pessoas tão boas Assim quanto o Paulinho Na comédia E você Que dirige o Uber Me conta Me conta Está ruim um tempão Henrique PC Meu nome Paulinho Sempre abre espaço Para a gente Que está começando agora Eu sou de Caxias E eu gosto de falar Sobre essa parte Da gente que é da bachada Sofrer Esse preconceito Você chega na praia E fala Como é que você chegou aqui? Igual qualquer outra pessoa De ônibus Ou de trem Ou só indo também E estou Com o meu grupo Comédia Sem Acento E sempre tentando O máximo que der Fazer show O Paulinho sempre dando Essa força para a gente E é isso Bom, conta para a gente O próximo show Que vocês vão fazer Convida o público É, o meu próximo É dia 16 Agora de junho Na Casa da Comédia Carioca E dia 9 de agosto Mas vamos dizer o endereço Se não me engano É na Joana Angélica No Teatro Cândido Mendes É a Tícia É lá mesmo No Teatro Cândido Mendes Aí vai ser Comédia Sem Acento O meu grupo E dia 9 de agosto No Teatro Cândido Mendes No Teatro Cândido Mendes Mais Outra Estátua da Liberdade Gente Não é na van Fica com a gente Não troca de canal não Porque, ó Esse cara Ele empurra Ele não vai longe Ele empurra O povo para longe Os artistas Percebeu bem Percebeu bem E continuando com essa play De estrelas e astros Vamos conversar hoje Senhoras e senhores Ladies and gentlemen Madame, Monsieur João Roberto Kelly O nosso convidado de hoje Não precisa de apresentações Porque ele faz parte Do Rio de Janeiro De nosso Brasil Ele traz muita alegria Para quem o ouve Para quem conversa com ele Porque ele sabe tudo De música popular brasileira É um dos mestres Junto com Vinícius Moraes Caymmi Noel Rosa Todos eles Têm uma galeria De talentos Da nossa música Que nós temos que aplaudir sempre Eu estou falando de João Roberto Kelly Mas com que prazer Eu estou aqui no seu programa Fernando Rest Também um grande ator De tanto tempo Um conhecimento vasto Que nós temos Tanto artístico Quanto pessoal O que eu já fiz Do Times Square Você faz parte Da minha história Porque o samba De branco Está na minha raiz Pena que eu não fiz Na época Você sente falta Daquela época Eu sinto sim Porque eu achava Que aqueles programas Musicais Humorísticos Eram muito interessantes Era o Times Square Era o My Fair Show Na outra televisão Tinha Noites Cariocas Depois eu musiquei também Um programa chamado Praça Onze Que eu gostava muito E tinha o Céu Limite Tinha os Chico Anísio Por trás Apadreando tudo Grandes redatores Meira Guimarães Haroldo Barbosa Max Nunes Max Max era um professor Maurício Scherman Carlos Manga Vamos citar A gente vai citar O âmago Da televisão Porque vem dali Tudo vem dali Eu gosto da televisão De hoje também Mas sou Não sou saudosista Mas sou Um admirador eterno Do nosso trabalho Na televisão Daquela época Agora você falou Daquela época E da época de agora Essas músicas modernas Que Pois é Que ficam repetitivas E rap Como é que você vê isso? O cara DJ MC Você gosta disso? Não é que eu não goste Eu não sou Vamos dizer assim Integrado nesse esquema Então Eu não me considero Assim Em condições de comentar Porque eu não convivo com isso Se eu convivesse com os raps Com os MCs Como você falou Eu Teria uma opinião Mais formada A respeito Como eu não convivo Eu não tenho assim Uma opinião Acredito eu Acredito eu Que eles tenham Uma Uma força De 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 compor De cantar De tudo Enfim Que fazem E que o público agrada Tanto assim Que estão em cartaz Fazendo músicas Boas Ou mais Eu não sei Mas estão aí Agora eu não tenho A minha opinião Porque eu não convivo Não Não sei Não é o seu dia a dia Não é o meu dia a dia Agora Eu fiz recentemente Uma temporada Ficamos cinco meses Com o Lúcio Mariano No Brigitte Blair O teatro está aberto Para qualquer estilo Gênero Tinha muito público Era Noel Rosa Olha só O tempo todo As pessoas cantavam junto As pastorinhas As pastorinhas Quando eu morrer Eu quero uma fita Até amanhã Se Deus quiser Então a plateia Vibrava em pé Aplaudindo Você acha que Tem espaço para isso Não tem? Mas é claro que tem Porque isso aí é imortal Isso não vai morrer nunca O Noel Rosa É um dos maiores compositores Não é do Brasil Não É do mundo Entendeu? Então eu acho que Terá sempre espaço Para isso E fico muito contente Com esses espetáculos Por exemplo Você falou No teatro Da Brigitte Blair O Lúcio Mariano Que é um músico Que eu gosto muito Trabalha comigo também Está de parabéns E a cantora Tânia Eles reviverem o Noel Contarem coisas do Noel Casos do Noel Eu acho muito importante isso E a música do Noel Rosa É eterna 27 anos só Cada pérola Tão rápido acabou E só deixou coisas boas Não tem uma Que a gente não conheça Não tem Não tem uma Que a gente não conheça E não tem uma Que a gente diga É mais ou menos E tal São todas muito bonitas Muito boas E a plateia sabe cantar A plateia é um pouquinho Mais velha, claro Sabe cantar, sim E a melodia É sempre muito importante Olha, Fernando A música é feita De melodia e letra Na verdade E o ritmo Prevalecendo O Noel É um mestre Nos três Tanto na melodia Quanto na letra Onde era um grande poeta E no ritmo Que foi sempre O sambinha Brasileiro A marchinha O Noel Foi um mestre Em tudo o que ele fez Nós falamos Falando de música Antes e depois E as eternas músicas Você é usuário de internet Como é que você vê isso? Vem agora o IA aí Que eu estou apavorado Porque pega 15 segundos Da minha fala E vai falar por mim Então não vai precisar De cantor Não precisa de ator Para novela mais Bota aquelas figuras E você pensa Que é gente Mas não é gente É um drone É um clone Como é que você vê isso? É o mesmo que eu falei No início da nossa conversa Eu não estou a par Eu não estou convivendo com isso Agora eu acho Que isso é uma inovação Eu acho não É uma inovação Agora Tem que ser testada Ainda não foi A gente ainda não sabe Se isso aí vai Vai acontecer Tem um pouco de medo Eu não sei Tem um lado ruim também Tem Essas coisas são duvidosas São complicadas São de Vai colocar uma fala Na sua boca Contra mim Vamos dizer Eu não vou acreditar Mas é tua fala É tua voz Isso é realmente complicado E isso não Não gera Simpatia Isso aí gera dúvidas Gera Fica uma coisa muito Eu No meu modo de ver Fica uma coisa muito perigosa Bom Vou pedir licença A Raul Gil Que deve estar nos vendo Vou usar um bordão dele A quem você tiraria o chapéu? Eu tiro o chapéu A música popular brasileira Eu vou lembrar de um amigo meu Que eu não esqueço nunca Do Luiz Reis Eu gostava do Luiz Do Luiz era um amigo Tocava piano a quatro mãos comigo Fez uma parceria com o Haroldo Barbosa Fantástica Música Nossos Momentos Cara de palhaço Meu nome é ninguém Eu tirava Eu tiro o chapéu Para o Luiz Olha Luiz Onde você está aí Estou tirando o chapéu Para você E com saudade de você Estou aproveitando Esse programa Para dizer que a minha saudade É muito grande Posso ser advogado De arbo Um minutinho Você tem coragem A quem você não tiraria o chapéu Na sua carreira Existe uma pessoa? Não Uma pessoa Você só deixou amizade Não existe O resto eu tive A maior glória na minha vida É só ter feito amigos Eu sei Um inimigo Nunca fiz Quando eu não gosto de uma pessoa Eu saio fora Perto de trás Quero saber Não faço Prefiro não Não conviver E de maneira que Para quem eu não tiro o chapéu Eu não tiro o chapéu Justamente Para essas inovações Essas coisas que não estão ainda testadas Não é? Eu não olho para nenhuma pessoa não São as pessoas que compõem Essa coisa Que endelsam muito E que trabalham muito em prol Eu quero ver Como é que vai ficar Não sei Você me fez uma pergunta Eu respondi Sem exagero Mas dentro do que eu acho Não é uma pessoa É um movimento Certo As suas músicas de carnaval Sempre causaram furor Furor é ótimo Furor é bom Furor é bom Mas veio uma época aí atrás Um tempinho Proibindo certas palavras Como é que você viu isso? Foi proibido certas palavras? Tem blocos que cantavam Mulata, bossa nova Tem problema cantar isso? Não Cada vez Maravilha Cada vez cantam mais O sentido do Brasil Não falar em mulata É a mesma coisa Que chegar nos Estados Unidos Não falar em loura Chegar na Europa Não falar em branco Que isso, rapaz Toma jeito Não é por aí, não Cabaleiro Zezé É um hino nacional Do carnaval carioca Graças a Deus Graças a Deus E feito com tanto carinho E eu tenho muita honra E eu tenho muitas músicas Você olha, Fernando O maior pago que um autor pode ter é ver as músicas cantadas pelo povo. Eu gravei muito com o Chacrinha, por exemplo. O Chacrinha um dia me botou numa alapuca danada quando ele disse assim para mim, faz uma música falando na camisinha. Eu disse, ah, Chacrinha, camisinha, naquela época, tão íntimo e tal, vai ficar difícil. Não, mas você faz, você faz. Aquele jeitão dele, meio imperativo, né? E para casa, não precisa falar numa camisinha, não. Falar num cara botando uma camisa, né? Botando uma camisa e tal. Então fiz, bota a camisinha, bota, meu amor, hoje está chovendo, não vai fazer calor. Aí a segunda parte, bota a camisinha no pescoço, aí você está com a sua, estou com a minha, bota geral. Aí que eu dei o recado que ele queria. Não quero ver ninguém sem camisinha para não se machucar no carnaval. Você fez peças, são pérolas, né? A cabeleira do Zezé. Qual era a intuição? Qual, eu sei a resposta, que já conheço, mas tem gente que talvez não saiba. A cabeleira do Zezé, era em relação algum trejeito dele? A maneira de se vestir, atuar? Não. A cabeleira do Zezé é uma grande brincadeira, entendeu? Uma grande onda. O carnaval é isso, a gente um brincar com o outro, é o homem ser vestido de mulher. A mulher ser vestida de homem, você botar uma barriga. A cabeleira do Zezé é a maior brincadeira que tem no carnaval, e vai ser sempre. Eu fico muito honrado com o público aceitar as minhas músicas. A cabeleira do Zezé foi a primeira, né? Então, é a que está no meu coração. vou te contar uma história muito interessante. Você lembra de uma atriz chamada Sônia Lancelotti? Claro, era morena, né? Eu lembro dela. Era uma grande... Eu estava com ela no Teatro Municipal e não sabia do baile do Teatro Municipal. Eu trabalhava nesse tempo na TV Excelsior, e ela também. E a Excelsior estava transmitindo o baile e tal. Então, começou o baile, a orquestra tocou Cidade Maravilhosa, pá, 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 todo mundo e tal. Logo a seguir, tocou a cabeleira do Zezé. Eu não sabia que estava fazendo o sucesso que estava, na época, eu e a Sônia olhamos um para a cara do outro, não sabíamos o que dizer. O palco, cheio de gente, porque eles botam o palco, uma pista ali, aquilo vira pista de dança. Todo mundo cantando, todo mundo cantando, foi uma coisa que me sufocou. Eu achei uma coisa tão bonita, tão, tão... E aí, você sabe como é que é, vou te contar, parece até que nós estamos fazendo um esquete aqui. Eu e ela, cada um tomava uma tacinha de champanhe, vamos tomar o cabelo do Zezé, toma champanhe, champanhe. Eu e ela, e naquele tempo, nós dois, jovens, 20 e poucos anos, quando chegou no fim do baile, nós estávamos duros, sem um tostão. Como é que foi? Voltamos para a Copacabana, pé, rapaz, eu e ela. Pé. Andando, andando. Aí, na altura, mais ou menos, Oswaldo Cruz, por ali, alguém me reconheceu, eu não era conhecido naquela época, que eu não fazia programa de televisão ao vivo, eu apenas compunha, né? Para os programas, Time Square, mas fechou e tal. Alguém me conheceu, disse, olha lá, o João Roberto, vamos dar uma carona para ele. Voltamos de carona. Essa é a história da primeira vez que eu ouvi a cabeleireira do José no Teatro Municipal, não sabia do sucesso dela. Então, ela está no meu coração, a cabeleireira, é muito, é brincadeira, é a grande brincadeira, porque o carnaval é uma brincadeira. Começou com o intrudo, um jogando água no outro, um brincando com o outro, jogando pó de arroz no outro, e continua sendo, no meu coração, o carnaval é uma brincadeira. Você foi um dos primeiros a abrir o espaço para esse movimento LGBTQ+, pois é. Como é que foi essa história de Rogéria, tudo, maravilha, tudo que tem direito? A Rogéria era maquiadora da TV Rio, e ela tinha jeito para trabalhar, vivia com atores o dia inteiro, maquiava aquele leco todo da Helena e Glória, aquela turma toda, aquelas mulheres todas, Sônia Milha, não lembro, era tanta gente que a gente nem lembra. Zélia Hoffman. Nossa Zélia, querida, e ela quis fazer um show, ela só fazia pequenos shows por aí, pela noite e tal, então ela disse, eu quero fazer um grande show, vou procurar os que fazem show na televisão, então falou comigo, com Mera Guimarães e com Luiz Arondo, que dirigia o programa Praça Onça, eu vou fazer um show, Mera, você faz o texto? O Mera olhou e disse, eu faço, Rogéria, você é tão amiga nossa, ou querem você música? Eu digo, música, claro, e o Luiz Arondo, todo mundo topou, ela levou a sério o negócio, arrumou um patrocínio, era um senhor chamado Bolsas, e fomos fazer o... Primeiro nós produzimos o negócio e tal, ela ensaiou, ela chamou um time de travestis fantásticos, está entendendo, que trabalhavam muito bem, menino, meu queixo caiu quando no dia da estreia, eu vi eles trabalhando, fazendo aquilo tudo que o Compus, que o Mera escreveu, que o Luiz Arondo dirigiu, foi uma beleza, tem um fato muito também engraçado que eu vou te contar, Walter Clark era o grande diretor da TV Rio, quando soube que eu estava musicando lá um negócio pra Rogéria, me chamou na sala e disse assim, ô, Kelly, pô, me admiro você, você ganha bem aqui na TV Rio, pra musicar os programas da TV Rio, pra fazer, apresentar o seu programa Musichelli, pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro, e vai fazer show pra veado, eu disse, quem é veado? Esse ele, Rogério, eu não, não é veado, pra mim é um grande ator, trabalha muito bem, é uma grande artista, eu vi os ensaios aí, desse negócio que você está dizendo aí que eu fiz, e que não é um negócio não, é um show, muito bem concatenado, música, libretto, quer dizer, texto, né, e direção do Luiz Arouro, todo coreografado, tinha uma Valéria também, maravilhosa, trabalhando, Brigitte, de usos, eu não me lembro o nome de todos, mas eram todos talentosíssimos, e eu falei pro Walter, não, Walter, tá lá, vai acontecer, não, você não pode ser, eu já me meti, tá feito, e deixa eu fazer meu trabalho aqui, que é o meu trabalho pra você, tá bom, dia da estreia, Galeria Elástica, tinha uma, foi numa boate lá, eu não me lembro, lembro o nome assim, chamava-se Sótão, Sótão, e o catacomba era do lado, atrás, atrás, eu, eu ir lá, sentado lá, e tal, quando eu olho pra uma mesa do lado, aplausos frenéticos durante o show inteiro, sabe de quem? Do Walter Clark, e da mulher dele, da Ilka Soares, então eu disse, fui lá na mesa e disse, ó, Walter, é esse aí o trabalho que você queria censurar, ele disse assim, bate na minha cara, me dá um tapa, me dá um tapa, brincando, eu disse não. Esse era o legel? Esse era o legel. Legel, ou o legel, não é isso? É, ou o legel, ou o legel, o legel. É a abertura, não é? O final. É a abertura e final, solteiras, viúvas, casadas, ingênuas, sabidas, taradas. Legel, oh, legel, oh, oh, legel. Legel é ter charme, touché, ser podre de bem todo dia. Legel é esnobar, bebê, é ter sex, sex mania. Sou o legel, sou o legel, sou o legel, bem teatro de revista. Revista, adoro. É. Música ao vivo, músicos. Músicos, claro, músicos, tinha um pistola, um trombone, era um quinteto. De maneira que eu tenho essa coisa de ter feito, eu tenho muita honra com isso, de ter musicado o primeiro grande show de travestis do Brasil. Agora o Bolle Bolle, o que foi o Bolle Bolle? O Bolle Bolle é muito interessante. Eu fui fazer um programa de samba, eu estive doente, afastado da televisão, fim dos anos 60 e tal, uns dois anos. E quando voltei, eu disse assim, não, eu quero fazer um negócio diferente. Não vou ficar musicando e tal, mas é diferente. Estava uma onda assim, de rodas de samba por aí e tal, como hoje está, voltou também. Eu disse, vou fazer um programa de samba, chamado Rio da Samba. E fui fazer. Bom, mas eu notava, o programa tinha conjunto, mulatas e cantores, que eu levava lá. E eu também, apresentando, cantando, eu em pé, fora do piano. Eu notava que, quando as mulatas entravam, elas pediam sempre aquele pão, ticapão, ticapão, aquele batuque, né? E elas faziam quase sempre a mesma coreografia. Eu disse, não, eu vou fazer uma música meio rumba, meio rumbada, para elas mostraram um pouco mais do que elas têm, do que apenas o samba no pé e aquele risinho, aquele negócio todo. Então, foi que nasceu. Olha o ritmo. Tinha que dança, sai que o corpo fica todo mole. Então, terminou aquele negócio, aquela coisa, tão do pé, tão da coisa, e passou, subiu um pouquinho mais para as cadeiras, né? Aqui passei, e pronto, foi o bole-bole. A mulata se mostrou toda dentro de um ritmo meio brasileiro, eu confesso, meio cubano, depois perdeu um pouco mais dessa parte cubana e ficou só brasileira, mas ficou muito bom. E a mulata, até hoje, o bole-bole é tocado em todas as rodas de samba, ou quase todas as rodas de samba, na hora de chamarem uma mulata. E ela sabe dançar o bole-bole como ninguém. Bom, quando é que Kelly volta aos palcos? Eu quero teatro municipal, é o mínimo. Não, eu quero, eu ainda estou um pouco aqui em recesso, estou compondo muito, sabe, Resker? Estou compondo muito, estou tocando muito, tem muita coisa nova para lançar. Agora, eu mesmo ao vivo, nós pensamos até em fazer um show no Teatro da Brigitte, o que é um prazer para mim. Você está querendo. Então, já está na minha pauta. Produção não falta. Já está na minha pauta de futuros lançamentos. Agora, eu não tenho ainda uma data, nenhuma certeza de um show para voltar, mas estou com muita saudade. Se saudade falar, ela está gritando aqui, volta, volta, vai fazer um show, vai fazer tal, tal. Mas, por enquanto, eu acho que ainda eu andei realmente com problemas no braço, praticamente, não me operei, precisava operar, não me operei. E, não foi, não foi uma travessura minha, não foi, um pouquinho de medo também. O medo faz parte também, do artista. Mas, agora estou bom, estou em forma. Olha, eu não tenho data para voltar, mas posso voltar até agora. estou voltando aqui com você, há quanto tempo que eu não dou uma entrevista. Estamos continuando. Há quanto tempo eu não dou uma entrevista, e estou dando com muito gosto, com muita satisfação. Viu? Essa semana você faz 86, primaveras, verões, outunos. Como é que você se sente aos 86 anos? Eu não me sinto com idade, eu me sinto sempre com vontade de fazer mais, trabalhar mais, compor mais, tocar mais. A idade eu substituo por vontade. É interessante, não é? Quanto mais idade, quanto mais vontade. Como é que você vai festejar esse ano? Sou com os amigos, parentes, muito próximos, não vou fazer um festão. Até o João Luiz, que é uma pessoa que eu amo, gosto muito, João Luiz Azevedo, você deve conhecer. Claro. A empresária, ele me convidou para fazer um teatro na cidade, mas eu declinei, até ficou meio enjoado, porque ele chegou a anunciar que íamos fazer a festa lá, mas não, não vamos, eu acho que está um pouco cedo ainda, sabe? Eu ia fazer, eu não ia, desculpe, trabalhar, eu ia só assistir, mas eu não, eu acho que ele está um pouco cedo. Eu agradeço muito aqui de público ao João Luiz o carinho dele. O João Luiz é uma pessoa que eu aprecio muito, gosto muito dele, mas não, 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 não vou fazer. Eu vou ficar por aqui mesmo pelo bairro, com minha família, com os amigos, tem um restaurante aqui que é de um grande amigo meu. Prosperando ele bastante. Eu fico por aqui. Aumentou, né? É, fico por aqui, não é festa, não tem festa nenhuma, a festa é o carinho de vocês, dos amigos, não vai ter negócio de comemoração, não é nada disso. O aniversário da gente é todo dia, todo dia você tem que se renovar, todo dia você tem que renovar a sua parte artística, a sua parte religiosa, a sua parte mental, enfim, e a sua saúde em primeiro lugar, porque sem saúde a gente não faz nada, né? Então, para terminar, cantar é preciso? É sempre preciso cantar. O cantar, o cantar leva a gente a outros mundos, a outras coisas. Você quer que eu cante uma musiquinha para você? É um prazer. Eu vou cantar só um pedacinho de uma das músicas minhas que eu mais gosto. Para os corações apaixonados, você deve ter muita gente apaixonada aí, assistindo o programa. Você chegou na minha vida lentamente, você foi paz, você foi gente, fiquei feliz, fiquei contente, você me deu o seu sorriso todo branco de paz e muito mais, me deu ternura e até prazer de viver agora. Sem você eu nada faço. Seu amor foi o morbaço que me queimou sem querer. Obrigado, Kery, por esse papo. Você merece tudo, esse nosso aplauso. Que bom que eu faço parte dos seus amigos. Já cantei muitas suas músicas, até a loja e o mar. A loja e o mar, lembra? A loja e o mar, estou em cana, vem me soltar essa. Carnaval, lembra? Pois é. Então, obrigado para o seu papo. Gente carioca, te agradece muito. Você tem muitos anos de vida, sucesso, alegria e vamos cantar mesmo. Fernando, foi um prazer muito grande receber você na minha casa, nesse dia que está perto do meu carnaval, não do meu aniversário. E você sabe que eu sou um admirador seu, antigo também, como ator. Você é uma pessoa que preenche muita coisa na televisão brasileira, você sabe do que você fez e o público sabe também. Eu sei melhor do que ninguém, porque, sem rasgação de cedas, sou um admirador seu também. Obrigado, e vou terminar com um aplauso. Aqui o aplauso não é gravado não, é ao vivo. É o aplauso. Esse é meu bem. Música Uma atriz da melhor qualidade, amiga nossa, parceira de camarim, produtora, empresária, canta, dança, representa, e venha com uma surpresa, hein? Leda Lúcia, é com você. Esse é meu bem. Queridos amigos, trazer uma amiga para conversar com ela, que você sabe tudo sobre ela, artisticamente falando, é muito difícil, porque ela só tem glória, sucesso, e está completando 62 anos de carreira ininterruptos, sempre trabalhando, quer no teatro, quer na televisão, sempre muito teatro, muita televisão, humor, novelas, então, eu vou conversar com ela para elucidar vocês e lembrar um pouco desse passado de glória. Oi! Leda... Maravilha, tudo bem. Leda Lúcia, é um prazer conversar com você, sempre junto dos camarins da vida, de televisões também, e nesses anos todos, 62 de carreira, eu sei que é uma vida, tem gente que não chega até lá, a gente sabe disso, interrompeu a carreira, tirando os desastres, mas tem atores que não chegaram a 40, 30 anos de carreira, infelizmente. Então, você, todo esse percurso, esse percurso, você teve grandes glórias, sucessos, alguma coisa você não gostou de fazer, alguma coisa você gostou de fazer, eu já pergunto já ao advogado do diabo, até falo, sempre os convidados artistas que eu falo, ontem eu falei com o nosso grande amigo João Roberto Kelly, eu peço sempre benção ao nosso grande amigo de São Paulo, dono de programa, a quem você tiraria o chapéu? Eu começo de cara. A quem você tiraria o chapéu na sua carreira? Olha, são várias pessoas, mas eu, para não alongar muito, por exemplo, a Arifontura, que eu trabalhei com ele muitos anos, Carvalhinho, Jorge Dória, que eu fiz televisão também, então são vários, vários que eu tiraria o chapéu. É difícil, eu tenho que pensar muito para quem eu não tiraria o chapéu. Dersi Gonçalves. Ah, Dersi Gonçalves também. Foi o início da, quer dizer, foi uma comédia, comédias maravilhosas que eu fiz com ela em São Paulo, quando ela tinha cenários espetaculares, comédias mesmo, muito bem escrita, muito bem feita, porque muita gente só conheceu a Dersi, o pessoal mais jovem. Aqui no final, que ela chegava, descachava, falava um monte de palavrão, todo mundo ria, acabou. Não, mas não era assim. Não era assim. meu filho tinha, acho que nove meses, eu tinha estreado com ela aqui no centro da cidade, nós fomos para São Paulo, o teatro, naquela época, esse teatro tinha 800 lugares, que agora São Paulo tem teatros muito maiores, com 1.500 lugares, e ela lotava, precisava tirar as cadeiras do camarim, e ela me ensinou muito. Na primeira coisa que ela falou, se esperar, deixa, não vai falar nunca. Pronto, acabou. já sabe, porque você tem que saber o assunto que vem, que o ator vai falar para você, o personagem do ator. Então, você sabendo o ator, o que ele tem que falar para você, aquela palavrinha final, se ele trocar, não impede de você continuar. Vou falar em palavrão, duplo sentido, que hoje em dia tem o duplo sentido, hoje em dia acho que é encarado, está permitindo tudo, em qualquer estilo. Você começou no teatro de revista, passou pelo teatro de revista. você foi vedete, foi bailarina, o que você faz na revista? Porque eu adoro essa época. Eu fui vedete, quer dizer, primeiro comecei como vedetinha, que foi o Walter Pinto, tinha até me chamado para trabalhar, mas aí tinha umas 200 guels, aí eu era muito bonita na época, um corpão, aí ele pegou e disse assim, passa para frente, quando passou para frente, quase que me mataram, só com olhar. Aí eu fiquei assim, conversando com o Fernando Dávila, ele falou, aquilo não é ambiente para você, vem para cá, que eu já vou te colocar de vedetinha. E foi junto com a vedete, com a estrelíssima do espetáculo, era a Sônia Mamédia, que se tornou minha grande amiga, e a gente ali junto, até ela falecer, infelizmente faleceu muito jovem. Já existiu o NU no teatro nessa época? Foi Walter Pinto que já tinha? Tinha, em boate, tudo, Walter Pinto, as guels todas entravam, em boate tinha, inclusive eu me lembro uma, que era maravilhosa, um parito, não sei se você conheceu, muito branquinha, ela não tinha uma marquinha, porque também tem uma coisa, não podia ir à praia fazer marquinha, marquinha de biquíni, marquinha não, era toda igualzinho, isso era exigência, e ela tirava a roupa divinamente, mas ela vinha toda vestida, de luva, de chapéu, de não sei o quê, entendeu? Agora não, agora os tripes já entram praticamente semi-nua, então tira duas peças e já está nua. Então naquela época não, aí ela tirava a luva, depois tirava a meia, primeiro tirava o chapéu, era uma coisa espetacular. Você trabalhou com a Virgínia Alânia? Não, Virgínia Alânia eu tive, não, não cheguei a trabalhar, porque foi antes, mas eu tive o grande prazer dela ir assistir uma peça que eu fazia com a Edir, ele está e o Lafon, a gargalhada do Peru, que foi no Rival, que ainda não era café, conserto, Rival, era só teatro mesmo. Ela foi assistir, eu tenho até a foto dela no camarim com a gente. Agora, a quem você não tiraria o chapéu? Ih, é isso que eu falei. Aí, se eu falar, meu filho, ele já... Tem uma lista? Ele quase me matou já, me escolheu, bom, se eu falar o nome dele, se eu falar o nome dele, ele vai me trucidar. Eu não vou nem poder entrar em lugar nenhum, prefiro não falar, mas é uma pessoa só. Nessa carreira toda de 62 anos? Nessa carreira toda. Parabéns para você, conseguiu esse milagre. Sabe o que é? Você também tem que saber levar as coisas. Aquela cantada indesejada, você tem que saber sair, você não pode brigar, não pode não sei o quê, senão você vai perdendo tudo. Entendeu? Então, com jeitinho, você vai saindo, vai conseguindo as coisas. Você chega nova numa televisão poderosa, muita cantada. E é. A primeira TV que eu trabalhei foi a Tupi, mas muita, mas muita. Não só na Tupi, como depois na Excel, a senhora que depois eu estava casada, mas isso não impedia. Depois fui para a Excel, e da Excel foi para a Globo. Então, até na Globo também. Diretores me chamando, oferecendo um salário muito maior. Jantares. Aí eu falei, não dá. A mãe não deixa. Poxa, já pensou. Entendeu? Aí, com jeitinho, você vai saindo. A sua família te apoiava como atriz? Não, eu, quando comecei em teatro de revista, naquela época, quem fazia revista, não prestava. Era a mulher, agora fala, eram outros termos que falavam naquela época. Então, o que era casado com a Lana Bittencourt, na época, entendeu? E que era amiga da minha mãe e tudo, dona Maria, não deixa, não deixa a sua filha nesse meio. Entendeu? foi assim. Então, ali, como eu tinha 17 anos, isso foi no recreio. Aí eu fui, minha mãe não assinou, eu tive que parar. Aí é que eu fui trabalhar nas Cias, nas Cias, fazendo um show, que eles faziam um show, das Cias de Botafogo, Cias de Niterói, para o estoque. E a nossa, eu botei lambreta, já em cena, botei em cena, e os jurados eram todos da TV Tupi. aí eles me chamaram para fazer a televisão. Foi assim que eu comecei na televisão. Que bom, Agora, televisão, rádio você chegou a fazer? A rádio, fiz muito entrevistas, entrevistas assim, quando estava fazendo peça de teatro, isso e aquilo, fiz bastante, mas como entrevista. Como entrevistadora, nesse personagem aqui, você chegou a passar por esse naipe? Isso em televisão, TVO, TV1, que era a direção do Vanucci, eu fazia junto com a Diva Helena, que já apareceu. Irmã da Suzana Fahine, não é? Irmã da Suzana Fahine, exatamente. A cabecinha boa que ele tem. Exatamente, nós fazíamos a apresentação do programa. Agora, você chegou a viajar com o teatro há muito tempo, foi para o exterior, porque a revista é para o exterior, Portugal. Para o exterior, eu viajei muito com a Marinho, entendeu? Com o Haroldo Costa, que nós fomos para o México, fomos para a Colômbia, fomos para a Holanda, depois eu fui para a Holanda também com o Casale, para fazer show. Eduardo Casale. Eduardo Casale. Aí era como bailarina, como bailarina. Como eu fiz o show da Costa, no Canecão, como bailarina. E eu já era atriz. Ele era um grande empresário, foi sócio do Vitor Berbar há muito tempo. Eu cheguei a trabalhar com ele. Você chega no momento, vira empresária também. Eu trabalhei na sua companhia de teatro. Você foi minha patroa. Foi. Lembra? Pois é, não é? Então, como é que esse outro personagem, esse outro papel, é o lado de cá. Você fica muito austera, fica muito autoritária, você muda de personagem. Eu sei a resposta. Não, eu não fico, porque, mas é que você tem que ter uma paciência muito grande para aguentar certas pessoas. Mas também, se você não tiver essa paciência, você não monta nada. Você não vai montar. Então, você tem que ter uma paciência para contornar a situação, para isso, para aquilo. Você pode escolher como produtora. É, exato. O elenco. A gente pode escolher o elenco. Mas não é, você escolhe um elenco e depois, para você mandar um embora, já é um negócio que fica... Difícil. Agora, nós todos estamos sabendo, é notório, que a televisão está mudando o esquema de pagamento de contratos. Então, está despedindo todo mundo do contrato de vitalício. Como é que você vê isso? Por exemplo, chega um Lima Duarte, é ser mandado embora. Um Tarsesu Meira. A gente mesmo já foi há mais tempo embora, mas chega uma certa idade, parece que envelheceu pontapé no bumbum. Pontapé no bumbum. Na hora, deve ser muito horrível, porque o senhor não faz mais parte do nosso cast. Como é que você vê isso? A mim dói um pouco. Não, dói. Isso incomoda. Como agora eu soube que a Arlete Salles vai acontecer o mesmo com ela. Pelo menos, é o que saiu. Ela vai terminar agora o trabalho que ela está fazendo e que não vão mais, ela não vai continuar. eu só tenho uma coisinha boa, porque, graças a Deus, essa turma toda que está indo embora está com uma situação boa. São pessoas que tiveram cabeça, compraram seu apartamento, têm a sua vidinha. Então, pode continuar sem a Globo. Isso é o lado bom. Entendeu? Agora, o lado de ser mandado embora, tanto eles, é claro, é chato para quem vai embora, e a gente sabendo também que os colegas estão indo. Não é bom. O mais bom é fazer comédia. Você vem com um espetáculo novo. Como é o nome do espetáculo? Devagarinho. Eu deixo. O nome de teatro e revista. Tem um pé na revista. De quem é esse o texto? É o meu primeiro marido e o pai dos meus filhos, mas eu tive um segundo, italiano, que faleceu. E ele que escreveu essa peça, quarenta e tantos anos atrás, quarenta e poucos anos atrás. Como é que é o briefing, um pouquinho, do enredo? Ah, mas a gente... Pode contar o final. Vou falar. Eu sei o seguinte, as pessoas vão rir, está engraçada, está bem movimentada, entendeu? Aliás, o diretor faz umas coisas que eu falei, qualquer dia você vai matar a velhinha aqui. Mas a gente aguenta. É uma comédia de costumes, é de época, é datada. De época. Datada. É, de época. Era para aquela época e agora nós passamos. Claro que você tem que mudar palavras que se usava antigamente. Antigamente você via um cara bonito, você dizia assim, que gato. Agora você não fala mais gato. Morou. Fala tesão. Morou, ninguém sabe. que tesão. Então as coisas vão mudando. Então é isso que foi feito, a adaptação para a época da Gória. Quem está no elenco? Ah, meu amigo, meu irmão, que eu convidei, foi uma das primeiras pessoas até que eu falei com ele, Lula Medeiros, que está como diretor, como ator. convidei o Sérgio Borelli, também já trabalhamos juntos, já fizemos Chica Boa, inclusive, e outros trabalhos. E, na época, 40 e tantos atrás, eu fiz a empregada. Agora, os anos se passaram, eu estou fazendo a patroa. E eu convidei, já desde o início, até a Cida Moraes. Só que ela não estava podendo, porque ela estava em um outro projeto. Depois, acho que o projeto não andou, ela falou para mim, ah, você está? Eu falei, está, vamos embora. Então a Cida Moraes está dando um brilho especial. Boa escolha. Boa escolha. Data de estreia já tem? Teatro, tudo? Tem, tem teatro, tem tudo. Nós vamos estrear em agosto, no dia 1º de agosto, no Teatro Cândido Mendes, às 20h. A inteira é 80, a meia é 40. Os amiguinhos que ligarem para a gente vão pagar só 30 reais. Leda Lúcia, rir é o melhor remédio? Ah, com certeza. A tristeza vai embora. Pois é, a tristeza vai embora. E acabamos de conversar com Leda Lúcia. Até aqui eu aplaudo. Minha colega de muitas lutas e camarins, lutas boas e com sucesso. Obrigado pela sua presença. Você é gente carioca. Fernando Resch para o Gente Carioca. E agora que você já sabe qual é a surpresa, vamos conhecer o elenco. Devagarinho, eu deixo. Gente, uma comédia com esse nome tem que ser engraçadíssima. Esse é parte do elenco. Já conversamos com Leda Lúcia, Sérgio Borelli. Oi. Tudo bem? A estrela Cida Moraes. Olá. Para a gente ver toda. Toda. E o diretor? E ator da peça, Lula Medeiros. Olha, ele é o que manda a chuva de tudo. Isso. Vocês se divertem muito no ensaio? Muito, muito. A manhã se aborrece muito, mas a diversão é muita, não é, Sida? É um elenco muito agradável, muito, muito legal mesmo. Vai dar o que falar, essas histórias devagarinho eu deixo. Agora o nosso diretor e ator está de olhos azuis. Vai ficar louro ou não? Não, não, não. Nem tem como ficar louro. Sida, volta ao teatro, né? Que bom. É, aí estou voltando devagarinho, aos poucos, devagar, devagarinho. Eu deixo. É uma comédia, assim, que eu acho que vai lembrar das pessoas, dos casais, do tempo áureo, do amor, né? E você que está aí nos vendo, nos ouvindo. Não deixa de ir, não. A estreia no dia, primeiro dia de agosto, às 20 horas, no Teatro Cândido Mendes. João Angélica, eu acho que é meia-meia, às 20 horas. Gente, só para entrar no Simpla e comprar, e venha se divertir conosco. Sérgio Morelli, quantas comédias na sua carreira? Ih, rapaz, comédia mesmo, mas cinco. Você se acha engraçado? Na medida do possível, sim. Mas há quem diga que eu sou um ator mais... Sério. Sério. de tragédias, mas eu curto comédia, adoro comédia, e me sinto um ator eclético para qualquer coisa. Quem faz o marido de quem? Como é que é a história? Sérgio Morelli faz o marido da Leda, que é a personagem que se chama Lúcia. De repente... Aparece o amante, que sou eu. E ela faz quem? Ela faz a empregada da casa. Aquela que se mistura com todo mundo? Aquela que é linda, belíssima. Eu sou a Odete, que todos cobiçam. São um ato só, claro. Essa é uma coisa rápida, que a gente até botou na sinopse. O que é a solidão da mulher no casamento? Então, você parte daí. Depois as pessoas assistindo ao espetáculo vão ver a conclusão que elas vão tirar disso. O que é a solidão da mulher no casamento? Por que ela chega a um amante? Por que ela fica desesperada? O que acontece nesse casamento? Seguindo pela parede. Entendeu? É isso que acontece nessa peça. Mas tudo em tom de comédia, tudo em comédia, tudo muito engraçado. Você é aquela empregada enxerida? Digamos que eu assim. O meu patrão está ali. O Sérgio. É assim, assim. Eu sou uma empregada meio abusada. Mas eu sou boazinha. Eu adoro a minha patroa. Amo a minha patroa. Eu sou louca pela minha patroa. Faço qualquer coisa, porque ela não vê ela chorar. Vocês se divertem muito nos ensaios? Muito. Bastante. Estamos sempre rindo, sempre para frente. Porque se o ensaio não for assim, muito aguerrido para frente, as pessoas muito alegres, felizes, não fica legal o trabalho. E nós queremos fazer o melhor para o público. Alguém canta no espetáculo? Alguém dança? Não, a gente... Ela vai ter um número de plateias. Jura? Ela vai cantar, vai dançar, uma parte. Vai mostrar o corpo, as pernas? Não, deixa eu ver. A perna, só. Não, ela como empregada já mostra. Uma boa meia. Sim, Sérgio. Ela como empregada já mostra as pernas. É a metade. Eu estou meio vestido de empregada e meio vestido de... Mas ela vem com o número de plateia, que é para negar o povo, falar da coisa. E depois ela volta ao personagem dela e acontece. Você acha que a peça tem que se usar expressões mais modernas, tem que modernizá-la ou deixa na época? Não, ela até não é muito antiga, tem mais ou menos assim, mas nós atualizamos. Tanto que a gente botou o celular, essas coisas, então ela está mais para cá do que para lá. É que hoje a solidão no casamento da mulher acontece até hoje. É uma coisa muito antiga, quem é que está casada há muito tempo, que não tem um bom companheiro, que não fica sozinha? Ali no zap, paquerando. Então o que acontece aqui nessa peça não é passado nem presente, é agora, é o atual. E vai ser futuro também, porque não tem como. Antigamente é marido, mulher e amante, agora é trisal. É trisal. Mas eu acho o máximo, trisal eu acho o máximo. Acho ótimo trazer para dentro de casa o coleguinha que de repente o marido está cansado. Hoje em dia é só contratar. Bom, então sucesso para vocês todos, é uma comédia que vai pegar. Teatro, dar a hora do local, fala de novo. É, Teatro Cândido. Um convite para eles. Teatro Cândido Mendes, às 20 horas, em Ipanema. Não me peça o endereço que eu não sei. Sei que é Ipanema, é na rua Joana Angélica, meia meia. Ah, sim. Não entendi, fala você. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, no Teatro Cândido Mendes, na rua Joana Angélica, acredito que seja meia meia. Não tem nenhuma dificuldade. Pega o metrô, desce ali na Joana Angélica e pimba, entra de boca no teatro. Aliás, serão todas as quintas-feiras do mês de agosto. Te aguardo lá. Não é, Sérgio? Olha, gente, mas não vão devagarinho, não. Vão rápido, tá? Devagarinho, é só a nossa peça. E em cima é a faculdade, não tem que errar. E a igreja na esquina. Todo mundo conhece. Para terminar, vamos falar juntos o nome do espetáculo? Um, dois, três. Devagarinho, eu deixo. Gente, é um sucesso já. Fernando Resch, que eu assino embaixo. Esse é meu bem. Esse é meu bem. Esse é meu bem. E assim chegamos ao final. Gente, carioca sempre trazendo os melhores momentos desse Rio de Janeiro. É, acabamos mesmo. Não fique triste. Nós estamos em todas as redes sociais. Você não pode... Foi para uma festa, voltou, viu a gente na rede social. Antes da festa, vem a gente também. Você não vai se arrepender. Vai sair sempre alegre, dançando, com essa alegria que o Rio de Janeiro está precisando. E até semana que vem. E assista, gente carioca. Esse é meu bem. De Filho Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu bem. Esse é meu bem.